Bom dia, oitavano. Vamos corrigir os exercícios do café pelo ano passado, de quarta-feira. Então, o passo é o seguinte. Estão dois. Calcule entre 2x sobre y mais 1, mais x sobre y menos 1. Tem uma soma de fração com denominadores diferentes. Vou ter que fazer o que? Tirar o MMC. Mas se você olhar para os denominadores, eles são nenhum fator comum. Se não tem nenhum fator comum, o MMC é o produto deles. Então, o MMC vai ser igual a y. Pode melhorar esse y. y mais 1, que multiplica y menos 1. Beleza? Olha só. Aqui eu tenho y mais 1. Para ele virar y mais 1 vezes y menos 1, eu multipliquei ele por quanto? Ah, multipliquei ele por y menos 1. Se eu multipliquei aqui embaixo por y menos 1, tenho que multiplicar aqui de cima também. Então, eu vou multiplicar o numerador por y menos 1. Beleza o que vai ficar? 2x. Eu multiplico por y menos 1. Aqui eu tenho y menos 1. Para ele virar y mais 1, que multiplica y menos 1, eu multipliquei ele por y mais 1. Tenho que multiplicar o numerador por aqui. x vezes y mais 1. Beleza? Aí está ficando o seguinte, olha. Deixa eu aplicar esse motivo aqui no lado. Olha. 2x vezes y. 2x. 2x vezes y. 2x vezes y. Menos 2x. x vezes y. x vezes y. x vezes 1. 1x. Tudo isso. Sobre. Sangre. Eu posso deixar do jeito que está aqui? Até pode, mas se você quiser melhorar, né? Ou seja, você tem um produto da soma pela diferença. Basta fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Pô, isso aí a gente já está careca de saber. Há muito tempo fazendo isso. Então, olha. A nossa resposta final agora. Deixa eu só mudar aqui a cor. Ó, aqui eu tenho 2xy mais 1xy. 3xy. Beleza? E aqui eu tenho, ó. Menos x mais... x. Menos 2x mais x dá menos o quê? Menos x. Beleza? Você pode deixar assim mesmo. xy ao quadrado e y ao quadrado. 1 ao quadrado. Então, 3xy menos x sobre y ao quadrado menos 1. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aí. Vamos resolver isso aqui agora. Ó. É bem parecida, né? Bem parecida aí essa aí. Ó, se você olhar, olha para o denominador dela. Idêntico ao de cima. Né? Aqui, ó. Ah, mas... Ah, mas... É... Porque um cara somando e eles mesmos que subtraem. Então, o produto... O MMC, que é o produto deles, não são fatores comunes. Então, pega o fator comum e não comum. Então, já que ambos não são comunes, você pega os dois. Beleza? Então, A. Ó. Para esse cara aqui virar x... Que x do caramba, certo? Para o A mais B virar A mais B, que multiplicar A menos B, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por A menos B. Está vendo que esse A menos B aqui está aqui? Eu vou multiplicar ele por A menos B. Eu vou multiplicar ele também por A menos B. Mais... Ó. Aqui, A menos B. Para ele virar A mais B, que multiplicar A menos B, eu vou multiplicar ele por quanto? Por A mais B. Então, fica 2A, que multiplica A mais B. Beleza? Então, pessoal... Continua. Aqui, agora... Eu vou ter o seguinte... Aqui eu vou aplicar distributiva. Você pode até pensar em A menos B ao quadrado. Beleza. Mas eu vou aplicar distributiva logo. A vezes A. A ao quadrado. A vezes B. A vezes menos A, menos B, menos AB. Tá? Vou mudar aqui a cor, para não me confundir ali. Eu tenho menos B vezes A. Vai ficar menos AB. E aqui eu tenho menos vezes menos A mais. E eu vou colocar B vezes B, B ao quadrado. Beleza? E aqui eu tenho 2A vezes A, 2A ao quadrado. 2A vezes B, 2A. Beleza? Enquanto eu não vou mexer aqui embaixo, não. Senão a gente faz isso. Ó, vamos aqui. Vamos devagar aqui com o numerador. O que acontece aqui? Ó, eu tenho A ao quadrado mais 2A ao quadrado. 3. Opa! 3A ao quadrado. Exato. Olha só aqui um detalhe. Eu tenho menos AB com menos AB. Vou colocar com menos 2AB. Mais B ao quadrado. Mais 2AB. Tranquilo? E aqui embaixo eu vou fazer, ó. O produto da soma pela diferença. Vou colocar o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Tranquilo? Então, olha aqui, ó. Eu posso cortar aqui, senão. Dá uma olhada aqui, ó. 2AB negativo com mais 2AB. Tá? Cancelei. São simétricos. Então, tá ficando o seguinte, ó. Tá ficando... O numerador vai ficar 3A ao quadrado menos menos ou não mais B ao quadrado sobre A ao quadrado menos B ao quadrado. Tranquilo? Deixa eu melhorar aí, senão. Tá quadrado. Tá? E lá, vamos pra letra C, aqui. Pra letra C, já reparei que é um fator comum. Vamos lá. Então, ó. O que acontece? Você tá vendo esse cara aqui, ó. Será que dá pra fatorar ele, senão? Será que dá pra fatorar ele? Vamos ver. Ó. Se você olhar aqui, eu tenho uma diferença de quadrados. Será que realmente é uma diferença de quadrados? Vamos ver. Ó. Se for, vai ser o produto da soma, pela diferença dos termos. Dá pra tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Sim. x. Dá pra tirar a raiz quadrada de... Dá pra tirar a raiz quadrada de 9? Dá 3. Beleza? E, aqui, não posso fazer nada. X mais 3. E aqui, eu vou repetir por enquanto. 2x. E aqui, 1 menos 3. Agora, vamos tirar o MMC. O MMC são os fatores primos comuns e não comuns, elevados a seus maiores escolentes. Olha aqui, ó. Eu tenho x mais 3, x mais 3. Fator comum. Então, pego para o MMC. O MMC. X mais 3. O x menos 3 não é fator comum, mas para o MMC, ele serve. Então, x menos 3. Beleza? Olha só. Aqui é x mais 3 que multiplica x menos 3. Não mudou nada. Só que se for multiplicar aqui por 1, vou multiplicar aqui por 1. Então, vai repetir. 2x. Então, aqui. 5 menos. Olha. Aqui é x mais 3. Para ele virar x mais 3 que multiplica x menos 3, eu multipliquei esse cara por x menos 3. Tem que multiplicar aqui também. Vou colocar 3. E multiplicar x menos 3. Beleza? Então, está ficando o seguinte, ó. Está ficando da seguinte maneira, ó. Ó. 2x. Menos vezes mais. Menos 3 vezes x. 3x. Menos vezes menos. Mais. 3 vezes 3. 9. E aqui embaixo tem o produto da sua transferência. Ou eu deixo assim, eu escrevo. Quadrado no primeiro, menos o quadrado no segundo. Tá? Deixa eu colocar aqui mais uma fração para a gente finalizar a questão. O denominador fiquei com x ao quadrado menos 9, né? x ao quadrado menos 9. Aqui em cima tem 2x menos 3x. E menos 1x. Mais 9. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a letra D agora. Tá? Você vai ver que as outras é mais rápida, né? Porque é um grupo de exercício para fazer uma questão só. Vamos lá. Ó. Dentro da D. Você tem que tirar o MMC aí. E você já reparou? Deixa eu separar aqui o meu quadro aqui. Para sobrar um espaço para essa B. E vai ficar um pouquinho grande ali. Deixa eu colocar ela um pouco mais para cima. Olha o que acontece. Que eu vou tirar o MMC todão já. Pessoal, olha aqui para esse denominador. Esse denominador eu vou fazer aqui em cima. Ele está assim. x ao quadrado menos 16x. Estou desconfiando dele. Ah, se eu desconfia que é o produto só pode ficar nessa, sabe? Estou desconfiando. Se é, vamos ver agora. Dá para tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Dá. Dá para tirar a raiz quadrada de 16, dá 4. Então, a gente é o produto da soma pela diferença dos termos. Então, olha só. Aqui eu tenho x mais 4, multiplica x menos 4. Aqui é x menos 4. O x mais 4 não é fator comum, mas eu pego assim mesmo. Já que é MMC. E também o fator comum, que é x menos 4. Tá? Aqui, ó. Tem esse próprio cara. Eu acabei de fatorar. Isso aqui é equivalente a essa fatoração. Então, por aqui eu não multipliquei por 1. Multipliquei o numerador por 1 também. Tá? 3x menos 1. Menos 1. O que eu tenho aqui? Ó, aqui é x menos 4. Para virar x mais 4, multiplica x mais 4. Eu multipliquei esse cara aqui por x. Tá? Vale. Tranquilo? Então, vamos lá. E, como aqui, ó. 3x. Menos 5. Menos vezes x. Menos x. Menos vezes mais. Menos 4 vezes 4. Tranquilo? Embaixo, se você quiser resolver novamente, você vai ficar quadrado primeiro menos quadrado segundo mesmo. E, como finalizar essa questão agora? Aqui, por cá, ó. 3x menos 1x. Opa. Desculpa aí. Já trocado. 2x, né? Menos 5 menos 4. Se elas iguais, sobe o conservacional. 29. E aqui embaixo, x ao quadrado. Menos 16. Tranquilo? Bom, agora, para a letra E. Para finalizar aí, se que estão dois aí, que é bem grande, acho ela. Vamos lá. Finalizar aí. Vamos lá. Tirar ali o MNC. Né? Olha só. Aqui tem espaço. Vamos reescrever a situação. E mudando de acordo com o que for necessário. Olha só o que acontece. Aqui, ó. Eu tenho um produto da sua outra diferença. Pode ter certeza. Então, aí, uma diferença de quadrado. Dá para tirar a raiz quadrada do 1? Tá? Não? Dá para tirar a raiz quadrada de x ao quadrado? Sim. Fechou. Então, estou enquanto vou te checando. 4x ao quadrado. E aqui eu não mexi. Só repetir. Olha só o que vai acontecer. Aqui, o MNC vai ser que é. O MNC vai ser os fatores primos comuns e não comuns aos três, né? x mais um, é comuns aos três? Não. Mas eu pego assim mesmo. x mais um não. Não, não é x. E 1 menos x é comuns aos três? Não. Mas eu pego assim mesmo. Já peguei todo mundo que tinha que pegar. Agora, olha só. Esse cara é idêntico a isso. Então, já que não mudou, quer dizer que eu multipliquei ele por um. Vou multiplicar aqui por um também. 4x ao quadrado. Menos. 1 menos x. Multiplico, olha só. Aqui é um mais x. Aqui é um mais x que multiplica um menos x. Então, eu multiplico esse cara por um menos x. Acabou? Menos. Aqui é a mesma coisa, ó. 1 menos x. Deixa eu repetir ele já. Aqui é um menos x. Aqui é um mais x que multiplica um menos x. Para esse cara virar este aqui, eu multipliquei por um mais x. E multipliquei o numerador também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aí. Aqui eu tenho 4x ao quadrado. Menos. Aqui, ó. Antes de eu tomar, eu tenho 1 vezes 1. 1. 1 vezes menos x. Menos x. Deixa eu mudar aqui a cor. x vezes 1. Menos x vezes 1. Menos vezes menos dá mais. x vezes x, né? x vezes x. x ao quadrado. Beleza. Menos. Cara, se você olhar o outro ali, é idêntico. Só muda o sinal. Ah, se só muda o sinal, cara, olha só. Ele vai ser igual isso aqui, tudo positivo. Olha que, ó. Não é positivo. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes x, 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 x vezes 1, x, e x vezes x, x ao quadrado. Descalei. Beleza? E o denominador é quem? Produção é a diferença. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos continuar aí. Vou ficar com o... Vou ficar com o cara. Eu tenho aqui, ó. 4x ao quadrado. Menos... Então, o que eu tenho aqui, ó. 1. Sinais iguais são me conservam o sinal. Que eu faço menos 2x. Mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Menos... 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 x ao quadrado. Tudo isso sobre 1, menos x ao quadrado. Beleza? Deixa eu subir isso aqui, novamente. Opa, ficou no finalzinho aí da página ali, cara. Quase que mudou aí, para finalizar. Vai dar aqui. Quase que mudou aqui, ó. Opa. Vai ficar assim, ó. 4x ao quadrado. Menos... Então, esse menos vai passar para todo mundo. Mais 3x. Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Tem que trocar. Esse menos vai passar para todo mundo, tá? Todo mundo é negativo. Menos... Menos... Eu posso cortar com menos... Aqui, ó. Menos 1. Posso cortar com menos 1. 2x ao quadrado. 2x, vem embora com menos 2x. Então, fica com o seguinte, ó. Fica... 4x ao quadrado. 3x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. 3x ao quadrado. Tranquilo? Finalizamos aí. Ficou grande, ó. 21. Ficou grande, ó. Vamos lá.